Eu agradeço ao Centro Dom Bosco, a segunda vez que eu venho aqui, e agradeço especialmente ao professor Ramiro, muito gentil. Eu conheci, como ele falou, na Biblioteca Nacional, grande centro aqui da cultura do Rio de Janeiro. É um grande prazer aqui ver o Rio de Janeiro, uma cidade que eu gosto muito sempre, desde criança, passei uns tempos sem vir para cá, mas é muito proveitoso e muito bom visitar o Rio de Janeiro, e para mim é uma honra e um prazer estar aqui. Bom, sem mais delongas, então vamos falar sobre Cluny, ou Cluny em francês, que aliás é um tema que não é tão comentado. Aqui e ali, um ou outro comenta, mas deveria ser mais comentado, principalmente para aqueles que querem entender a história da Idade Média. E aí, antes de entrar na questão de Cluny, nós vamos começar aqui, é uma, é comentar um pouco sobre periodização da Idade Média e depois contextualização, porque especialmente Cluny, se a gente não contextualiza e não coloca ela dentro, a abadinha, a história da abadinha, da ordem de Cluny, tudo que ela fez de importante para a cristandade, as coisas parecem ficar meio sem sentido e meio deslocadas. Então, vamos lá. Então, normalmente, se divide a Idade Média entre Alta e Idade Média e Baixa e Idade Média, né? Então, aquele período que começou com o fim do Império Romano, começou com os reis francos, e vai até mais ou menos volta do ano mil, varia muito de autor para autor e depois, por volta do ano mil, até o final da Idade Média. Essa divisão, embora muito difundida, é muito criticada por alguns, e que preferem dividir a Idade Média em três fases, né? Tendo, então, a Alta e Idade Média, uma Idade Média central, e aí sim, a Baixa Idade Média. E com razão, e essa divisão é melhor, porque o período do auge da Idade Média, que é por volta do ano mil até mil e trezentos, se contrapõe muito ao período da decadência da Idade Média, que é de mil e trezentos até o final dela, e que também é diferente do período que vem até antes do ano mil, que é o período do tempo do Carlos Magro, o tempo da arte românica, o tempo dos reis francos, etc. Então, me parece melhor essa periodização de... Em três fases, a Alta e Idade Média, a Idade Média central e a Baixa Idade Média. Eram templos diferentes. Ao dizer que o século XIII é parecido com o século XIV, da mesma periodização, parece meio exagerado. Então, essa divisão em três partes é melhor. E agora, então, vamos começar com... Onde está isso? O que o Linir está onde? Está no final dessa primeira fase. Está no final, então, da Alta e Idade Média, né? Então, o Klinir foi só para... O Klinir foi fundado em 1910 ou 1909, depende aí da... Já vi um data, 909 ou 910, né? Então, e foi um período de crise. E aí que é importante, então, vamos contextualizar de novo aí. É bem aí para entender Klinir, porque aí, então, nós vamos poder ver a força que é Klinir. Bom, com o surgimento, então, da Idade Média, nós tivemos como grande figura do primeiro tempo, que eu comentei, a figura de Carlos Magno, né? Então, Carlos Magno foi coroado imperador no dia 25 de dezembro, no ano 800, pelo Papa Leão III. Coroou ele, então, como imperador dos romanos. Ou seja, resgatou um título do Império Romano. Aí poderiam... Muita gente comentou, é, mas um título pagão? A Igreja Católica retomou esse título, né? É por causa do impacto, né? O Império Romano, ele sempre exerce um fascínio, uma força, muito grande para toda a história, né? Então, logo, então, lógico, né, que procurávamos resgatar isso. E também havia a questão de unidade, né? A cristandade sempre quis ser una. É lógico, tinha unidade por meio do Papa, mas o Papa é o poder espiritual. Então, a cristandade também ansiava por uma unidade no plano temporal. E Carlos Magno fez esse papel em parte, né? Ele reuniu, então, o poder no centro ali. Deu uma forma de pegar a França, a Alemanha, né? Não pegou nem Península Ibérica e nem algumas outras regiões como Inglaterra, o sul da Península Itália e tal, e nem mesmo o leste, né? Bom, mas o fato é que ele recebeu esse título, o fato é que ele conseguiu colocar em ordem, né? O Carlos Magno pesa sobre algumas críticas, eu não vou entrar nisso, né? Tem gente que exalta ele como santo, mas isso é um exagero completo. Ele tem vários erros que eu não vou comentar, porque não é aula sobre isso. Bom, depois da morte dele, houve, então, um longo período de crise, né? O período dele é chamado de Renascimento Carolíngio, né? Ele superou, então, várias divisões internas, trouxe mestres da Irlanda, da Inglaterra, então estabeleceu escolas, fez um, daí o nome, né? Renascimento Carolíngio. Mas depois da morte dele, infelizmente, os filhos, embora herdaram, né? Acabaram herdando a coroa, mas houve vários conflitos, aí vem guerra, disputas, tratados de paz, etc. O título de imperador continuou da dinastia carolíngia até 888, e aí tem interrupções de 1896 até 899, até a morte do último pretendente italiano em 924. Então, nós temos aí uma quebra de continuidade do título do imperador para o título de império, né? Noção de império, o título de imperador, ela ficou quebrada até o tempo de Ótão I, né? Então, quando houve, então, essas várias disputas, a cristandade sofreu cisões e divisões internas, o que abalou muito, né? A estrutura, o ânimo das pessoas, os hábitos, aumentou a corrupção e a desarmonia entre várias localidades. Daqui a pouco nós vamos entrar quais eram os principais problemas, né? E ainda se não bastasse isso, já que esse império era um fator central, né? Para dar estabilidade para a Europa, porque ficava no coração da Europa, limitava ataques aqui, ataques ali, ataques para lá, né? Aí, então, no final do século IX, começo do século X, ou seja, nós estamos falando final dos anos 800, começo dos anos 900, né? A Europa, então, sofre uma série de invasões e de desgraças, né? Vindas de fora, né? Então, nós tivemos a invasão dos mouros, chamado mouros, na Península Ibérica, sarracenos, né? Eles avançaram na Península Ibérica no século... Tomaram conta a Península Ibérica inteira, em 700 até 711, aí vem a Reconquista em 722, ocuparam o sul da Península Itálica, então, eles estavam com uma... Teve a Batalha de Poitiers e Carlos Martel os venceu, mas mesmo apesar dessas vitórias e do início da Reconquista já ter acontecido com Covadonga, no século IX e no século X, a pressão muçulmana, a pressão dos sarracenos, era violenta, né? O mar, se dizer que o mar Mediterrâneo era deles, né? Ninguém poderia, que não fosse cristão, que não conseguisse navegar. Quer dizer, quem era cristão não conseguia navegar no Mediterrâneo com paz. Navegar no Mediterrâneo era um risco de vida enorme. Ou a pessoa podia ser morta, ou então ser escravizada pelos islâmicos, né? Então, o marinostro dos romanos se tornou quase o marinostro do mundo islâmico. Então, era um terror ali no Mediterrâneo. Então, se não bastasse toda essa desgraça dos islâmicos, dessa pressão exercida, havia a pressão do norte, os vikings, né? Na verdade, o termo viking está meio errado. O certo seria falar normandos, se a gente pegar a terminologia francesa, que é os povos do norte, o que incluía os vikings. Então, esses povos do norte, que em português as pessoas usam mais vikings, né? Invadiram, então, o norte da Europa, faziam raiz de ataques na França, na Península Ibérica, na parte católica, avançavam na região da Alemanha, chegaram a saquear Constantinopla, na época ainda era ligada ao Papa, né? Fizeram ataques onde hoje é a Rússia, né? Então, eles geraram uma pressão violenta no norte da Europa, né? Impressionante essa pressão. E ainda se não bastasse essas duas pressões, aconteceu uma outra, que, aliás, é meio esquecida aí pela historiografia, que é a pressão, né? dos magiares, né? Que deu origem aos húngaros, que é um povo que veio dos Montes Urais, e aí, então, migrou e passou a invadir e atacar, também fazendo raiz de ataque na Europa. Então, eles avançaram onde hoje a Alemanha, chegaram até na Península Ibérica, imagina, só saíram dos Cárpatos e chegaram na Península Ibérica. É verdade que, quando eles chegaram na Península Ibérica, eles estavam financiando, eles estavam sobre o financiamento de um nobre italiano que os contratou para atacar os muçulmanos da Península Ibérica. Porém, isso não ilui de fato que eles eram, então, um povo guerreiro, um povo que saia desde os cárteros para lutar dos Cárpatos, que é onde hoje, mais ou menos, a região da Romênia, Bessarávia, né? Moldávia, até mesmo a região ali do extremo oeste da Ucrânia, daquela região lá que os povos tinham migrado dos Urais para lá e de lá atacando a Europa. Então, nós vimos que a Europa, então, estava numa desgraça impressionante. Que, olha, sarracenos no sul, normandos no norte, margiáres a leste. Ninguém, o império deixou de existir na prática, gerando instabilidades e tudo. Então, o negócio estava grave lá na Europa. e o papado também entrou em crise. Lembrando que em 897 tivemos o sínodo cadavérico, né? Que se desinterrompou o Papa e julgou uma coisa completamente sem sentido. O Papa formoso, né? Então, é uma coisa completamente sem sentido que abalou o moral. Isso aí gerou uma repercussão negativa entre os romanos e entre os povos ali da região. Aquela foi uma coisa completamente absurda. e aí entra no século no século X e o papado também está numa crise moral violenta. Um nobre muito importante chamado Teofilato e depois os descendentes dele, né? Chamada família de Lachê do Teofilacto, né? A esposa dele e a filha Marosa que era um horror de pessoas, né? Que, inclusive, tinham relações com os papas de forma imoral, né? A Teodora era a esposa do Teofilato e a filha Marosa. Inclusive, eles fizeram papas, papas totalmente imorais que faziam coisas que nem dá para comentar aqui. O pessoal comenta muito dos papas do Renascimento. Esse aqui foi pior, até acho que igual pior do que os papas do Renascimento para se ter uma ideia. Então, teve papas que foram assassinados, papas eleitos com base em intriga, ainda além dessa família do Teofilato, havia outras que lutavam sempre querendo o papa para atender a seus interesses. E aí, inclusive, alguns historiadores usam esse período de século obscuro, que aliás, podemos traduzir por idade das trevas. Então, se teve uma idade das trevas, foi justamente esse período que ocorreu desde 904 até 969, que é quando é eleito o papa Sérgio III, de péssima fama, até João XII. Então, nós vemos que o papado estava numa crise moral violenta, cedendo a disputas de família, lembrando que esse era um problema moral, não era doutrinário. Não tinha ali grandes problemas doutrinários, tinha problemas morais gravíssimos. Então, nós vemos uma cúpula da igreja com problemas morais. A cidade de Roma, uma sujeira pior do que a do Renascimento. Nós vemos pressões de inimigos da cristandade corroendo tanto o Oeste, Leste, Norte, Sul, para tudo quanto ela pirataria. Então, nós vemos que a cristandade estava correndo o risco de desaparecer. essa que é verdade. Ou, pelo menos, a igreja latina. A igreja grega estava ainda se segurando por enquanto. Por enquanto, que havia também a pressão ali islâmica. Ainda se não bastasse todos esses problemas, havia, então, o feudalismo. O feudalismo começou a se desenvolver forte no século X, justamente por causa da invasão, principalmente por causa da invasão dos normandos. As pessoas abandonaram as cidades e se estabeleceram na zona rural. E aí, então, se criou o regime de feudal, como nós conhecemos, e caracterizou toda a Idade Média daquela data até o seu fim. E determinadas coisas se prolongaram até a Revolução Francesa. Então, aquela ideia de feudalismo, propriamente falando, acabou, se não nasceu aí, acabou se solidificando nessa época. E o feudalismo é caracterizado pela fragmentação do poder. Não há nada de errado disso, é muito melhor ter um poder fragmentado do que um poder centralizado. Porém, devido a vários vícios e problemas, esses vários feudos, esses vários nobres, também acabaram, então, muitos deles se corrompendo e, pior, querendo dominar a igreja, dominar os padres que moravam em seus feudos, dominar os mosteiros que havia nesses feudos, de modo que os padres, em vez de obedecer o bispo ou o papa, obedeciam mais os nobres, duques, condos, barões poderosos, do que propriamente a hierarquia da igreja, que é um absurdo, o poder espiritual ficar servindo ao poder temporal dessa forma. Então, isso daí, foi uma quebra de poder ali, de hierarquia da igreja, bem grave. E também, isso também, combinado com o mau exemplo do papado, das invasões, e também desse problema de hierarquia, muitos padres, muitos mosteiros acabaram se corrompendo. Então, a simonia se desenvolveu bastante, infelizmente. Simonia é vender, fazer comércio com coisas sagradas, então, os padres negociavam cargos, os bispos negociavam cargos, e toda sorte de coisa, absorvições eram negociadas, um monte de coisas absurdas eram feitas. Então, a simonia se prolongou e também, uma coisa que aconteceu muito foi o concubinato dos padres. O Brasil também sofreu, na época da colônia, numa certa fase com esse problema, e lá também, a Idade Média, então, se disseminou muito o concubinato entre os padres. E toda essa visão relaxada de moral, às vezes, é chamada de nicolaísmo. Então, o nicolaísmo avançou para o clero em tudo quanto é lado. Então, mosteiros antes, que eram exemplos de virtude, passaram a ser mau exemplo. Então, nós vemos aí que o século, o começo do século X, final do século IX, foi realmente, assim, uma coisa assustadora. Ora, quando tem alguma coisa, assim, assustadora, Deus intervém na história, nós somos católicos, nós acreditamos que o mundo não segue regras, a história não segue regras meramente materialistas, existe o plano de Deus para nós, para toda a história, a luta entre o bem e o mal, os bons atumos de um lado, os maus atumos de outro, tem hora, usando a palavra do Bento XVI, tem hora que Deus se cansa da corrupção e dá um jeito na história. Então, Deus, com todo esse, esses problemas, Deus resolveu intervir, parar, com essa corrupção, ele agiu. E, o modo como isso aconteceu foi em Cluny, da importância desse, desse mosteiro para a história da Idade Média e também para a história da cristandade. Por isso que é interessante entender o contexto. Se a gente apresenta Cluny, ah, Cluny foi fundada lá, não sei quem, muito bom, Deus lembre para todo mundo, seria tal. Mas quando a gente vê o período negro que estava vivendo, também é chamado século de ferro, porque os nobres então impunham um jugo pesado nos padres e abadias e mosteiros. Então, quando a gente vê o contexto, então a excelência de Cluny, então, sobressai ainda mais. Sobressai ainda mais. E aí foi a combinação de um nobre que passou para para a história como o piedoso e de um grande religioso, que é santo. Foi no consórcio dessas duas pessoas, então, que nasceu Cluny. Então, Guilherme, o piedoso, ele era um nobre, duque da Quitânia, e ele, então, cedeu terras para fazer o mosteiro de Cluny e cedeu terras para São Bernon. Às vezes, em português, é chamado de Bernon ou Bernon, só, o Bernon, só. São Bernon foi um nome mais agradável. Então, vou falar um no só, referi ele como Bernon. mas as três formas eu já vi sendo usadas. Então, o Bernon, ele, então, era um monge lá de Bonne, Cluny, fica na Burgonha, Burgonha, mais ou menos sudeste de Paris, grande cidade lá, cidade maravilhosa, é Bonne, que tem o Hotel de E, que é um são belíssimas lá. Então, é dessa região que está Cluny, né? E aí, São Bernon, então, conseguiu, então, um espaço para montar a abadia dele. E, esse Guilherme, o piedoso, teve, então, olha, para o Bernon, né? E ele, né? Chegaram à conclusão que para restaurar, para fazer uma abadia realmente virtuosa, essa abadia não podia estar sob a tutela de nenhum nobre, nem da dele, Guilherme, da Duca e da Quitana. Então, a abadia ficou sob a tutela do Papa, diretamente. E isso foi fundamental para que a abadia pudesse ajudar a corrigir os erros do tempo, porque se ela fosse submetida aos nobres, quando morresse o Guilherme, o piedoso, acabou, o outro já ia influir e acabou a iniciativa da restauração feita por Cluny. Alguns falam revolução, outros falam reformas e tal. Então, essa restauração proposta por Cluny não ia dar certo se ela ficasse sob a tutela dos nobres. Então, ficou sob a tutela direto para o Papa. São Bernon foi direto encontrar com o Papa e pediu e o Papa autorizou, então, começou a construção da abadia sobre tutela direta do Papa. E eles aderiram, São Bernon era beneditino, então, resolveram seguir a regra de São Bento, hábito negro, então, eles eram chamados de monges negros. E já no comecinho, ela foi fundada em 1909, 1910, já começou a ter uma fama muito boa, já no começo, já começou a ter um contraste entre Cluny e outras. Ela já era, fazia as leituras, daqui a pouco nós vamos comentar alguns aspectos do dia a dia de Cluny. Então, já começou a se contrastar. Então, começou com o santo e com o nobre, que foi bem dado o nome para ele, piedoso. O São Bernon faleceu em 926. E, aí segue um outro santo, né? Então, Deus aqui resolveu investir mesmo em Cluny. Ou com outro santo, Santo Odon, também chamado de Santo Odo ou Odão. Já vi as três formas. Então, Santo Odon resolveu fazer uma reforma na regra de São Bento e adaptar o que às vezes ficou chamado de carisma clunianense. Depois também se usa o nome ordem, né? De Clini e tal. Então, ele já, ele tinha fama de santidade. Ele foi até chamado pelos papas para aquelas crises intermináveis em Roma. Como ele tinha fama de santidade, três vezes ele foi para Roma para aconselhar o papo tentar resolver aí algumas intrigas que haviam para lá, né? e aí só para ver como era a crise de moralidade e de costumes relaxados. Então, esse dom, esse santo Odon foi chamado para corrigir um mosteiro chamado Mosteiro de Fleury. Por quê? Porque qual que era a ideia, né? Que o papo acabou apoiando, qual que era a ideia de Clini para reformar então a cristandade? Clini ia ser mãe do maior número de mosteiros que ela conseguisse reunir. Então, normalmente, a ordem dos beneditinos, cada mosteiro é independente, né? Pelo menos na Uri, depois isso acabou mudando, né? Depois teve na história ainda conflitos entre bispo local e o abade das, dos mosteiros beneditinos, também de outros. Por exemplo, em João Pesson, no começo do século XX, teve um conflito e os beneditinos foram embora da cidade. Então, havia a regra de cada mosteiro ser independente, né? A figura desse mosteiro tem a figura do abade e do prior. Abade, né? A origem da palavra abade significa pai, significa aquele que é o pai espiritual, aquele que é a referência moral, ele é o que manda. Abaixo dele tem o prior, que exerce função administrativa, né? Então, essa é a origem. Então, tem o abade e tem o prior, né? Tanto é que a gente vê priorados, abadis e tal. Então, é lógico que isso ao longo da história também mudou. Às vezes, prior ficou com função de abade e vice-versa, e abade incluindo função de prior. Para a nossa finalidade, então, a estrutura que Clini resolveu assumir e desenvolver mesmo foi só ter um abade, né? E ter vários priorados para que Clini conseguisse corrigir os erros dos mosteiros. Porque se só tivesse abade para tudo quanto é lado, não ia dar certo a restauração de Clini, né? Não ia dar. Tem que ter um abade mandando em tudo e aí os priores vão obedecendo as ordens do abade. Então, só um abade em Clini e todas as abadias que tivessem iam ser só priorados. Ia ter só um prior mandando nela. Na realidade, foi um pouco mais correto porque teve algumas abadias vinculadas a Clini e depois essas abadias criaram seus próprios priorados, criando uma árvore, né? Mas isso não perdeu a ideia porque a maioria eram priorados vinculados a Clini, ainda que tenha tido algumas abadias ligadas a Clini também. Então, começou as criadas, então só tem um abade. Santodon, o único abade. Então, aí, os nobres, o Papa mandou e outros nobres também viram que era um homem santo, então tá bom, vamos deixar ele dominar as abadias. Muita gente, população cívica, já reconhecia, não, tem que ser Dom, Dom, tem que ser os que sucederam para corrigir tudo isso. E aí, o Papa mesmo, interveio, né, e mesmo bons bispos ou bons nobres depois, acabaram, então, interferindo em vários mosteiros para corrigir os problemas e aí Dom, Dom que vai mandar. E aí teve um desse mosteiro, chamado Mosteiro de Fleury, que quando soube que vinha Dom, Dom, eles se recusaram, falando, não, não vai dar, porque eles já estavam com hábito relaxados, que ele vai melhorar nossa vida espiritual, vai nos levar à santidade, nós não queremos isso, não. Queremos deixar do jeito que está, queremos acordar tarde, queremos, se tivesse Netflix naquela ocasião, queremos assistir Netflix. Não, está muito bom assim, está relaxado, vamos jogar nosso futebol, não tinha futebol, estou brincando, vamos jogar nossa jogatina, ter outras coisas mais ilícitas também. Eles pegaram em armas contra Dom Odon, contra o santo, Santo Odon. Impressionante, olha quem não passa, vamos matar. Caso foi tão sério que Dom Odon, para mostrar autoridade, estava acompanhado com dois ou três bispos, para mostrar que vamos acabar com essa corrupção. Então ele chegou lá com dois ou três bispos para falar assim, olha, quem manda é Dom Odon, temos dois bispos aqui com autoridade para dizer que acabou a palhaçada. Esses dois bispos fugiram de medo quando soube que estava aí que ia ter guerra. Aí como Odon é um santo, conseguiu na conversa desarmar e conseguiu corrigir o mosteiro de Fleury. Então, para ver como é o nível que estavam aquelas coisas. As pessoas não queriam, então, ceder para a clínica. Mas com o tempo, as resistências foram sumindo, o clínica foi crescendo só para dar um número, então o clínica nasceu de um anual, não no auge de prestígio, mas o auge de número, terminou com 1.400 mosteiros na Europa inteira. 1.450. Mais de 10 mil monges respondendo diretamente ao abade de clínica. Olha a força e a honra. E mais, não era só assim, cria lá a abadinha, ó, tá bom, tá criado, tchau para vocês, a gente se vê nas férias. Não, os pirouros tinham que ir de tempos em tempos em clínica para rezar e ter um acompanhamento. Então, clínica cresceu muito, foi crescendo, ia recebendo. Fora monges que moravam dentro de clínica, havia monges de fora que iam estudar em clínica, como ter formação e tal. E clínica, com o tempo, se tornou a maior igreja da cristandade. Só foi superada pela Basílica de São Pedro, em Roma, quando foi construída. Então, chegou a ser a maior construção da cristandade. Foi construída em vários etapos. Então, se diz clínica 1, clínica 2, clínica 3. É gigantesca. clínica 3. aí depois, o Santo Odon faleceu em 942. E aqui é uma coisa muito interessante. Clini, como era muito forte, também ficou muito rica. Por quê? Porque é uma coisa que sempre teve tradição na igreja. O pessoal morre do atestamento lá, dando legados para a igreja. E mesmo em vida, as pessoas dão dinheiro para mosteiros, para padrões. todo mundo vai querer dar dinheiro para quem é virtuoso do que vai dar. Prevê entre dar dinheiro para Dom Odon ou para Fleury antes da restauração. Não, vai para Dom Odon, óbvio, né? Vai dar para quem é santo, não para o outro. E, curiosamente, um alvo que se perdeu, infelizmente, tinha muita doação, um volume de dinheiro bem considerável, grandes fortunas, feitas para rezar para os mortos. Então, vamos supor, um nobre muito rico dar uma doação muito volumosa para a Clinique, para que Clinique reze para a alma dele até o final dos tempos. Tinha esse contrato, era escrito até. Era escrito, era uma coisa muito comum que se perdeu. Grandes doações vinculando a quem recebeu a doação rezar para esse morto até o fim dos tempos. Então, a Clinique ficou muito rico. e aí, então, ela recebeu o direito de cunhar moeda. Pode parecer estranho, cunhar moeda, e Banco Central? Felizmente, não tinha Banco Central naquela época. Banco Central é uma desgraça. Banco Central destrói a economia, escraviza o sistema financeiro, não tem lastro em ouro. Então, como o Clinique recebeu muito ouro, ela pôde emitir moedas com lastro em ouro. Isso era bom para todo mundo, era bom para Clinique, que aumentava ainda mais a riqueza e o prestígio, e era bom para quem comercializava a moeda de Clinique, porque era uma moeda confiável. Então, o Clinique obteve o direito de cunhar dinheiro, ainda melhorando, aumentando o poder financeiro e permitindo que tanto foram mosteiros antigos que aderiram ao Clinique como novos construídos. Houve os dois casos. Então, essa é a força de Clinique. Então, Clinique se tornou também um banco. É muito bom que nobres, locais, comerciantes, abadias, conhecem seu próprio dinheiro. O negócio de banco central, repito, é uma invenção do diabo isso aí. Então, aí depois faleceu o Santo Odon faleceu em 942, foi sucedido por Aymar de Clinique, não é santo ainda, mas parece que está com um processo de canonização. Depois, já em Mara, veio São Maiel, também tem outro jeito de falar esse nome, de São Maiel, outro santo, nós já estamos indo no terceiro santo de Clinique. Esse São Maiel ficou famoso por ele ter amigo com o primeiro rei capto da França, Hugo Capto. Ele foi enviado lá, teve um encontro com o rei em Sandeni. Esse São Maiel, você vê como havia a pressão dos sarracenos no sul da França. Então, ele saindo lá de Roma, ele foi acompanhando pelo litoral, quando ele chegou no litoral da França, ele foi capturado por sarracenos, mas ele conseguiu escapar miraculosamente. Depois, aquela região do sul da França foi recongruída, mandaram os sarracenos embora, e acreditam isso à interação de São Maiel. Aí, São Maiel faleceu também. Vem um outro grande, talvez o maior de todos os santos de Clinique, que é São Santo Odilon, também chamado Santo Odilo. Então, Santo Odilo ou Santo Odilon. Ele foi o principal organizador de Clinique, toda aquela sistematização que eu falei da casa-mãe, do abade, dos priorados, ele foi e desenvolveu bastante essa ideia. Aí, com ele, a orde avançou além dos Pirineus, daqui a pouco eu comento os casos da Península Ibérica, e foi para além do Reno. E aí, então, também no tempo de Santo Odilon, a abadia se tornou-se a maior então edifício religioso do mundo. Só ia perder para Roma em 1506. Ele tinha 187 metros de construção, de comprimento, né? E a altura, eu não lembro quanto que era, mas a altura da Basílica de São Pedro original foi superada em algum pouco baseada em Clinique, então nós temos que fazer maior que Clinique. Foram lá medir Clinique, então vamos fazer um pouquinho maior. Então, a base de metrificação para construir São Pedro foi Clinique. Então tem que ser a maior, então temos que ver como é que é a maior. Então construir com base superar Clinique nesse ponto. E o a Santo Odilon que nós devemos de ir de finados, né? Então você vê aquela preocupação de rezar para os mortos, aquela tradição bonita, né? Das abadias ter contrato com as pessoas e tal. Então, ele para dimensionar isso melhor e dar um status é devido, se deve a ele, então, a criação do dia de finados. Aí ele faleceu, né? O auge, de certa forma, ele foi o grande, não foi o auge, foi o grande desenvolvedor, né? Ele faleceu em 1049. E aí em 1049 veio um outro santo, Santo Hugo de Clinique. E o interessante é que muitos desses santos ficaram muito tempo, né? Nós já estamos em 1049 com poucos abados. O abado morreu com 80 anos. São Hugo de Clinique ficou de 1049 até 1109 como abade de Clinique. Quando o Santo Hugo morreu, ele deixou a ordem de Clinique com 1084 casas, 883 delas na França. No tempo de São Hugo, nós temos o contato com os reis ibéricos, com o Fernando I e Afonso VI de Leão e Castela. Foi por isso que o contato do Afonso VI com a Burgonha, que aí então o Henrique da Burgonha saiu de lá e foi servir a Afonso VI. Henrique da Burgonha teve filho, o primeiro rei de Portugal. Ele casou com o rei Henrique da... Henrique não, era conde, né? O conde da Burgonha casou com uma das filhas do Afonso VI que era a Tereza. E aí os dois tiveram Afonso Henrique como filho. Um dos irmãos do Henrique da Burgonha também foi monge em Clinique. Então daí a relação nós vemos que nós temos aí uma ponte aí de Portugal com Clinique, com a Burgonha, e aí com Clinique está aí a explicação. Afonso VI era simpático, Fernando I também, estabeleceram, o Santo Hugo tinha contato com o rei, com o Papa e tal. Eu esqueci de falar que o Império foi restaurado com Ótão o Grande em 962, então ficou mais de 100 anos o instável o Império e Ótão I restaurou. Aí também depende de interpretação. Um diz que o Império Sacro Romano Germânico nasceu com Ótão o Grande em 962, outro diz que não, nasceu com na realidade Carlos Mago, teve um período de interrupção até chegar o tempo de Ótão I. Ótão I ficou com um moral muito grande que ele venceu os Magiares. Aliás, eu também esqueci de comentar por que os Magiares resolveram parar de fazer os raids na Europa, por que os Vicks também pararam? Os dois foram convertidos, é por isso que eles pararam. As missões dos missionários na Dinamarca, na Suécia, converteram aqueles povos e pararam de atacar o resto. Também, conversão lá no ano 1000 da Hungria também parou os ataques. Então, Santúga era amigo de imperador, dos papas, de reis, etc. Então, Ótão já tinha restaurado, ou criado o Império Sacro Romano Germano como preferido em 962. E no tempo de São Gullio de Clini surge a figura de São Gregório VII, o Papa, que ele, quem era São Gregório VII? O nome dele de Bacísio era Ildebrando e onde que ele vivia um tempo em Clini? Foi monge no mosteiro de Clini e lá em Clini ele, então, aprendeu e ficou com ideias reformadoras. E aí, tanto é que ficou chamado como Reforma Gregoriana, então, foi um dos grandes papas da história, o Gregório VII, ele, então, atacou o César ao papismo, reformou os costumes para melhor, obviamente, resgatou a autoridade do Papa que estava perdida e iniciou, então, um grande processo, então, alguns dizem que isso foi o começo de uma série de reformas feitas na Idade Mérgica com o intuito de reorganizar e melhorar a vida da Igreja e ele era um filho de Clini também, então, em São Gregório VII. Outro Papa, teve um outro Papa depois de São Gregório VII, acho que o Vitor III, depois vem o Papa Urbano II, muito famoso por ter iniciado as cruzadas, em Clermont-Ferran, ele faz uma homilie, ficou famosa e iniciou, então, as cruzadas. Ele também era ligado a Clini, ele dizia que Clini era a grande luz da Igreja, então, dois papas aí de vulto que eram ligados, se sentiam vinculados a Clini, o grande São Gregório VII e o outro também grande, ainda não é santo, o Papa Urbano II, que iniciou as cruzadas. Ele também fez uma outra coisa importantíssima, que, aliás, é esquecido, o sul da Itália era dominado pelos islâmicos, pelos sarracenos, e, ali, os normandos tinham se convertido para a fé verdadeira e, aí, os normandos resolveram conquistar o sul da Península Itálica para Cristandarte, então, foi os normandos que tiraram os sarracenos da Península do Sul da Península Itálica e os normandos e o Papa Urbano II aderiu a essa empreitada, só que ele fez uma coisa ainda mais importante, aqueles povos do sul da Itália eram ligados, historicamente, a Bizâncio, Constantinopla. Ora, já tinha acontecido o sisma do Oriente, o sisma do Oriente em 1054. Aliás, um outro dado que causou um grande drama lá na Cristandade é o grande sisma do Oriente, não o do Ocidente. O do Oriente separou a igreja da Grécia, que é Constantinopla, gerou os ortodoxos, como se fala, e eles separaram, então, da igreja de Rompton, separados até hoje. O grande sisma do Ocidente surgiu 400 anos depois, só nos países ocidentais, na nação do Ocidente. Então, esse sisma do Oriente também foi uma grande, um grande dama para a Cristandade. E, esses católicos do sul da Itália eram ligados à Bizância, já estavam caminhando para os ortodoxos. O Urbano II, aliado dos normandos, fez então que esses religiosos, os bispos, respondessem ao Papa, e não ao Bizâncio. Então, ele levou todo o sul da Itália para Roma. Então, foram dois grandes feitos do Papo Urbano II, as cruzadas e a conquista espiritual do sul da Itália. Dois grandes feitos. Só que nem tudo são flores. Tudo na igreja tem ascensão e aí vem a decadência. É impressionante. Às vezes, a coisa faz um papel na Cristandade, é do Espírito Humano que as coisas entram em decadência. Então, tudo na igreja sempre tem a ordem, tem o seu apogeu, entra em decadência. Tudo é assim. E ela começou a entrar, a Clinique começou a entrar em decadência de influência, não em quantidade de mosteiros, já no começo do século XII, logo depois do Papa Urbano II. Veio um fulano tido como herége sismático, pons de melguei, que foi excomungado e deposto de Clinique. Nesse tempo e que também, então, Deus é impressionante. Aí entra em decadência, Clinique vai acabar, prestígio moral. Mas aí surge uma outra abadia com sucesso que vai inspirar todo o Ocidente. Aí vem São Bernardo de Claraval e Cister se sucede a Clinique como o grande farol da moralidade aí no Ocidente. Impressionante. Então, foi nesse tempo que surge a figura de São Bernardo. Não foi ele que fundou Cister, foi São Roberto, mas ele veio na sequência a grande figura, uma das maiores figuras da história, São Bernardo de Claraval. Então, na hora que um entra em decadência, surge aí um outro. E também, como as crises já estavam debeladas, ameaças externas, os sarracenos cada vez mais enfraquecidos, vikings convertidos, magiares convertidos, poder da igreja restaurado, graças em boa parte a São Gregório VII, cruzadas funcionando bem no Oriente, o tempo mudou. Aquela ação de Clinique parecia que já não estava tão importante. Precisariam surgir novas ordens religiosas para os novos tempos. A Idade Média estava se urbanizando, surgiram, então, grandes estudiosos, precisariam surgir, não superiores, claro que não, mas ordens que fossem mais adequadas ao tempo. Aí surgiram os franciscanos e os dominicanos, logo depois, comecinho do século XIII. Então, você vê como Deus desenha a história, Clinique sai de cena, tem o momento do tempo de São Bernardo, depois vai essas duas grandes ordens, os franciscanos e os dominicanos assumindo a liderança da cristandade na área do clero regular, claro, tem o clero regular e o clero secular. Então, você vê como os tempos vão mudando, sai o românico de cena, começa a entrar o gótico e tudo se reflete. As compreensões metafísicas se espalham para a literatura, espalham para a arquitetura, para a música, para tudo quanto é lado. É uma frase que acho tão ridícula, uma frase que até vou comentar de que tem que acabar com a história de arte pela arte. Essa é uma frase completamente sem sentido. Os gregos dariam risada dessa frase, porque toda a arte tem uma metafísica encerrada. Não existe arte pela arte. A arte é uma metafísica aplicada. Então, tinha um estilo românico, que foi justamente o estilo de Sisté. Se bem que Sisté teve uma fase clássica e até uma fase até, vamos dizer assim, renascentista. Mas o alma dela era um estilo românico. Teve várias igrejas lindas, românicas. Era um tempo, um pensamento, um jeito... Depois veio o gótico, o apogeu da cristandade, Santo Almagio Aquino, do pensamento e tal. Então, ele tem um outro estilo, que é o gótico. Então, Cligny é do românico. Os dominicanos é do gótico. Outro tempo, outra visão. Depois, a Cligny foi entrando em longa decadência. Não decadência em quantidade de estrutura, mas liderança moral. Acabou perdendo totalmente, ficou sendo bem secundária. Cligny sofreu aí, avançando bastante. Cligny entrou em forte decadência nas guerras religiosas na França, século XVI. Sofreu muito lá com as guerras religiosas na França. E desapareceu, literalmente, no tempo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, então, esse pendaval aí, e destruiu boa parte da civilização. Então, Cligny foi vendido e foi demolido completamente. Imagina só. Foi reconstruído depois, mas ela foi demolida. Então, há um ódio que os revolucionários tinham da verdade. Então, realmente, é uma coisa impressionante. agora, por que Cligny ter essa força? Eu mostrei, tinha gente santa, mas o que eles fizeram para liderar uma restauração tão firme num momento decisivo da história? Isso é muito interessante, porque eles começaram a exatamente seguir a regra. A regra estava sendo perdida. Eles não fizeram nada de diferente, excepcional, falando que era uma regra. Se era uma regra reformada, essa estética também foi reformada, mas era uma variação da velha regra beneditina que não estava sendo cumprida. Então, o que Deus às vezes pede para nós, para as ordens, para querer melhorar de vida, é fazer, cumprir a regra, cumprir a regra que as coisas vão dando certo. Foi isso que eles fizeram, cumpriram a regra. Então, a reforma da Cristianalina não foi feita assim com ações na chamada, é lógico que eles fizeram, na chamada via ativa, mas foi mais na via contemplativa, na oração, no exemplo. E aí, naturalmente, disso, aí as pessoas foram melhorando, nobres foram melhorando, pelo exemplo, as outras abadias, então, foram melhorando e tal. Como é que era o dia, a dia, inclinir? Isso estendeu para os outros priorados, então, se acordava duas horas da manhã, não era na hora que o sol nasceu, se fazia todas as horas canônicas, certinho, e aí terminava às seis da tarde, baseado tudo no hora, até lá, agora, então, eles tinham uma atividade intensa, e aí, com um tempo, eu não lembro se foi Dom Odilo, Dom Odilo, vendo que tinha muita gente lá, na inclinir, então, ele estabeleceu que o certo seria ter oração perpétua, então, os monges revezavam, então, tinha oração perpétua, inclinir, nunca parava, ele tinha, pelo menos, uma pessoa rezando, inclinir. Então, foi isso daí que levantou a ordem, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. uma coisa que foi muito ruim para a Clini, na decadência, era que a ascensão da cidade só prejudicou muito o Clini, antiga, não hoje, perdeu um pouco o sentido por causa da urbanização. O clero secular era muito vinculado, na Idade Média, a cidade, o clero regular ao mundo do campo, né? Então, os beneditinos, o Carmelo e outros, era mais ligado ao Clini, era a lógica do campo, eram abadias que eram afastadas, podia ser próximo de algum centro, mas a lógica é que era do mundo rural. Com a urbanização, houve uma ascensão também do clero secular e também de outras ordens já citadas que passaram a atuar nas cidades. Então, aquela figura de uma abadia eminente, numa atuação eminentemente rural, aquilo ali passou a ser um pouco mais, caiu em segundo plano. E o Papa, e os Papas, na sequência, perceberam isso e começaram a dar mais força para o clero secular, para as novas ordens, para o ambiente mais citadino. E aí, então, Clini começou a perder espaço, até que em Clini, quem escolheu o abade eram os próprios monges. E aí, o Papa, num ato errado, resolveu, então, designar diretamente os abades de Clini. Então, isso aí foi um golpe para a ordem. A ordem era muito, embora obedecesse ao Papa, ela era muito ciosa de sua independência. Então, ela respondia ao Papa moralmente, obedecendo e tal, mas nas questões internas, ela era autogerida. Então, você tinha a votação e se elegeu a baga. E quando o Papa resolveu assumir o controle, aí toda aquela alma de Clini, que era rural, de um determinado tempo de independência, foi sumido. E aí, Clini entrou em dependência, em decadência. Teve um terceiro Papa ligado, não é bem ligado aqui, ligado a uma casa filha de Clini, que foi o Papa Pascoal II, também, só para citar. Então, teve dois Papas que eram ligados propriamente a Clini. E aí, tem um terceiro que era ligado a uma casa filha, que é o Pascoal II. O Pascoal II, às vezes, é colocado erradamente como sendo de Clini a casa mãe, mas não é. A CIDADE NO BRASILI